Só tem monstrão que gosta de ostentação Tá apaixonada, controle sua emoção A voz tá quebrada, quem conhece sabe Gosta com nós que tá suave, bright Só tem monstrão que gosta de ostentação Tá apaixonada, controle sua emoção A voz tá quebrada, quem conhece sabe Gosta com nós A noite cai, o monstro se prepara Escolhe o paradeiro, vamos zoar na quebrada Que te dá calma em play, perfume chua chua A duzentos por hora na Porsche fazendo Garçom, pode trazer a bebida Abre o cardápio, seleciona a bandida Vi um cordão de ouro, ela ficou impressionada Sabe que tá falando com o patrão da balada Estonte antissom, do alto-falante As nove enlouquece, se esfrega nos polidenses Pedi um provo, gostou, fez homenagem É nóis então, tatuou no corpo de menor boladão Só tem monstrão que gosta de ostentação Tá apaixonada, controle sua emoção A voz tá quebrada, quem conhece sabe Gosta com nós que tá suave, bright Só tem monstrão que gosta de ostentação Tá apaixonada, controle sua emoção A voz tá quebrada, quem conhece sabe Gosta com nós A noite cai, o monstro se prepara Escolhe o paradeiro, vamos zoar na quebrada Que te dá calma em play, perfume chua chua A 200 por hora na Porsche fazendo Garçom, pode trazer a bebida Abre o cardápio, seleciona a bandida Vi um cordão de ouro, ela ficou impressionada Sabe que tá falando com o patrão da balada Estonte antissom, do alto-falante As nove enlouquece, se esfrega nos polidenses Pediu, provou, gostou, fez homenagem É nóis então Atuou no corpo de menor boladão Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?